Olá, senhoras e senhores, moças e moçoilas, senhoritos e senhoritas Senhor bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal Subdemanda Espero que o som esteja bom, porque às vezes é um pouco distante e fica meio baixo E eu já tenho um tom baixo, aí complica mais ainda Mas estamos aqui em outra perspectiva do nosso set Arranjei aqui um tampão de lixo aqui Na verdade é um bárrigo Uma lixeira gigante aqui, deve ter uns 300 litros essa parada aí E aí dá para ficar aí Bom, antes de mais nada, por favor, se você não é inscrito, inscreva-se no nosso canal Aquilo que não é inscrito, que se inscreva Curte aí, compartilha, comenta para engajar a gente A gente está querendo chegar aos mil inscritos Se você puder ajudar a gente a chegar aos mil inscritos, a gente vai ficar muito feliz E se você gosta do nosso conteúdo, engaja aí com a gente, estamos juntos e a gente vai que vai Hoje eu vou fazer um vídeo bem rapidão, justamente porque também não era para eu estar aqui agora Era para você já estar correndo Mas é sobre aproveitar a vida O que seria aproveitar a vida para você? Na sua opinião, o que é aproveitar a vida? A gente geralmente comenta sobre a possibilidade de ganhar na loteria, se você fosse rico Ou se determinadas pessoas comentam, até com uma visão um tanto politizada, que faz até um sentido Se nascessem em países A, B ou C, o que elas fariam, o que elas seriam, as oportunidades que elas teriam seriam melhores E aí elas aproveitariam melhor a vida Ou se elas fossem mais jovens, elas aproveitariam mais a vida Ou se elas fossem solteiras, elas aproveitariam melhor a vida Ou se elas não fossem viúvas, elas aproveitariam melhor a vida E a gente fica muito no que, em muitos casos a gente foca muito no que a gente não tem E aí as pessoas, elas acabam esquecendo do que elas têm Que vale muito, e lógico, vale muito, muito além do sentido financeiro Mas vale muito para a vida No sentido de viver mesmo A própria saúde, o próprio fato de você levantar da cama com vida Já é grande coisa E se aproveitar a vida O trabalho é uma coisa que é até demonizada em dados sentidos Tanto é que a segunda-feira, que é o começo da semana Ela é super preterida E muita gente trata como se fosse o fim de mundo Ao passo que sexta-feira, que é o final de semana, onde a maioria das pessoas Trabalham até sexta ou no máximo até sábado É super cultuada Porque ali já está chegando no final de semana Ou seja, você vai fazer coisas que não tem a ver com obrigação Então você vai sair da sua realidade, que é o trabalho Para curtir alguma coisa, para descansar, para dormir até mais tarde Para ir para uma balada Fazer uma viagem, final de semana mesmo que seja Às vezes descer para a praia, para uma casa de campo Que é legal, é bom Mas é viver muitos sob essa função que eu acho que é complicado Não é à toa que a gente vê assim Às vezes, o pessoal falando de crise É uma coisa muito louca Porque até um pouco depois da época da pandemia E até durante um período Quando as coisas começaram a abrir Muita gente falou Não, está em crise Não sei quantas pessoas passando fome E eu sempre passei em frente, restaurante, balada As que começaram a abrir Bares e tal E eu não sou nem um pouco contra isso Eu acho que é bom Essas recriações são ótimas para nós Do ponto de vista mercadológico Psicológico para muita gente Congregacional, amistoso, etc Não são nem os pontos Mas é o ponto assim De que por mais que muita gente estava falando que estava ruim E até algumas pessoas que diziam isso Que o mundo estava em crise Gente passando fome, etc Estava lá, cara Curtindo a vida Aproveitando a vida de alguma forma Lógico, tudo tem sua função Você ir numa balada Você sabe o que vai esperar de uma balada Se você for para uma casa de praias Você tem ideias do que você vai esperar Se você for para uma casa de campo Você tem ideias do que você vai esperar Se você for na casa de sua avó Se você for para um destino turístico, etc Que também é aproveitar a vida Mas muitas pessoas acabam não aproveitando a vida Do meu ponto de vista Por questões Por uma questão Que é só de parar para pensar O que ela já tem O que ela já tem Isso aqui Essa comunicação que a gente está tendo aqui Que é através de um aparelho Que é o celular Hoje todo mundo tem celular Esses dias mesmo Deve ter poucos meses Eu estava passando Em frente a uma Uma clínica odontológica E tem uma parte que é bem coberta lá E aí eu vi um rapaz Eu sempre passei por ali E sempre ouvi ali E aí eu estava passando assim Acho que de manhãzinha E eu ouvi um barulho E aí eu ouvi Ele estava com o celular O celular na época Eu não sei Não pode dizer que era a melhor coisa Porque eu tenho um bem mais velho Se não era um pouco melhor Era pelo menos tão bom Igual que eu tinha Que não é tão ruim Eu tinha um celular Então todo mundo tem um celular Isso aqui para a gente Que se comunicar Muita gente tem ganhado dinheiro Pelo celular As pessoas mostram a vida Pelo celular e tal É um baita ferramenta Eu acho que muita gente aproveita Mas através disso Você pode fazer tanta coisa legal Lógico conhecer pessoas Já entrei em sala de bate-papo N vezes Conheci algumas pessoas legais Outras nem tanto Outras não Queria se conhecer Não deu certo Enfim Outras tal Provavelmente eu vou conhecer Que é o que espero Então essa Essa forma Lógico Uma coisa é você usar isso Como meio Como ferramenta E não como fim Se você se Enfurna a sua casa Para você ficar na internet Ali E viver só disso Só desse tipo de interação Que não é tão real O seu sentimento Sua mente Sua vontade Até um tanto Tem até um tanto de realidade Mas viver só nisso É um problema Bem como outros escapes Que Por exemplo Conteúdo adulto De pessoas fazendo coisas Que podem gerar filhos Que você já Entendeu qual é Que é E você Ter aquilo como fim Acho que todo mundo Já viu isso E uma coisa assim Que não tem nem um pouco De salubridade É ruim Para sua mente É ruim Para o seu fisiológico É ruim Para o seu espiritual É ruim Para minar Porque ele vai minar Um pouco Da sua habilidade Lógico Se você for Uma pessoa Que consuma Isto constantemente Vai minar Um tanto Da sua habilidade De comunicação Principalmente Os homens Principalmente Nós homens Tem toda uma explicação Por causa disso E tal E aí Tem coisas que parecem ser Aproveitar a vida E não são Uma coisa A qual eu admito Que eu tenho dificuldade Que é acordar cedo Que é muito bom Acho que nem todo dia Eu preciso levantar Tipo cinco e pouca da manhã E ver o sol raiar Ou seis e pouca E tem dias que eu vou Dormir esse horário E tem outros dias Que eu vou dormir Três horas da manhã Não precisa acordar Nem que eu acordo Seis e meia Sete horas da manhã Às vezes eu estou lá No sétimo sono ainda Dependendo Claro Mas é muito bom Quando você tem esse compromisso Quando você vê o dia nascer Eu acho que é uma coisa maravilhosa Porque você está fazendo parte Do dia ali E tem até o ditado Que tudo começa bem Vai bem Então se você está animado Feliz No começo de dia É maravilhoso Mas aí voltando para as coisas Que E até abordando algumas coisas Que a gente já tem Que a gente não aproveita Por exemplo Muita gente que pensa que Ah, eu só vou ser feliz Ou vou aproveitar a vida Se eu ganhar alguma coisa Se eu ganhar um décimo terceiro Ou uma grana Y Ou um X Para eu passear Não sei qual local Cara, às vezes você ir para um parque Como esse Fazer uma caminhada Saindo da sua rotina Já vai ser uma grande atividade Uma grande coisa Na sua rotina Sabe, no seu dia a dia Às vezes você visitar Alguém que Com quem você não fala há muito tempo Também É uma maneira bem interessante De você Quebrar um tanto da rotina Da sua própria expectativa E Colocar o papo em dia Por exemplo Isso é muito legal Eventualmente Acabou acontecendo Eu tenho esse privilégio Por andar muito a pé De encontrar pessoas As quais eu conheço há muitos anos E Às vezes Até há muitos anos Que não as vi A gente ali Troca ideia Às vezes pega o contato de novo E tal E o papo vai Inclusive aqui mesmo Encontrei uma amiga minha Esposa de um amigo meu E a gente conversou pra caramba Foi muito legal E foi super por acaso também Então esse lance De aproveitar a vida Às vezes aproveitar a vida É muito mais simples Do que parece Porque a gente coloca As condições Bem distantes Como se a gente precisasse Alcançar aquele patamar Pra começar a aproveitar a vida E tal E a vida tá aí Tá correndo E tem outro fator Que é O fim da vida Que é a própria morte E aí Todo mundo Que eu acho Que Que tá vendo aqui Ou você conhece Alguém que já passou por isso Que conhece alguém Que faleceu Que morreu Por um motivo Às vezes Super inesperado E E assim Você ficou pensando Mas caramba O cara falou que ia fazer tal coisa Ou ele estava fazendo tal coisa Estava estudando Tinha aberto um comércio Ou tinha casado Não fazia muito tempo Tinha acabado de ter filho Né Ou Estava com plano A, B, C Que tinha contado pra mim Enfim Né E a gente não sabe Quando a gente vai Né A gente sabe que a gente tá aqui A gente não sabe Quando que a gente vai E eu espero que você não saiba Porque se você souber Alguma coisa errada Tem nisso aí Então aproveitar a vida é isso É a gente olhar E ver muito mais o que a gente tem Do que o que a gente não tem Né E o que a gente não tem Que a gente quer É aproveitar Esse tempo Que a gente se dispõe Pra ir atrás Assim Sem muita pressa Sem muita ansiedade Mas com disciplina Com muito amor Com gratidão também Pra as coisas virem E pra não acontecer Como acontece com muitas pessoas Né Um advogado Não lembro exatamente Mas ele foi pro local Visitar um Acho que um cliente Né E ele estava de avião Né Porque era um cara muito ocupado Né Super ocupado Não dava muita atenção Pra família e tal E aí ele Tá de avião E ele passa em cima De uma fazenda E ele vê Que a fazenda Era muito bonita Né E tinha lago E tinha boi E tinha uma casa bonita E as árvores Era muito bonito O campo era muito bonito E o cara ficou encantado Né Era um cara muito rico Ele falou Nossa Que lugar maravilhoso Que lugar espetacular Quando ele chegou Na empresa dele Né Ele falou assim Ó Eu passei hoje Pra uma fazenda E eu quero que você Compre essa fazenda Porque eu achei ela linda Ela maravilhosa Preciso ter essa fazenda Eu fiquei pensando O tempo inteiro Desde quando eu saí daquele avião Que eu cheguei pra cá Tô pensando nesse local Eu quero ir pra lá Eu quero aproveitar Eu quero Nossa Eu quero desfrutar Do que essa fazenda Pode me oferecer Aí o empregado Tudo bem Aí ele pegou as coordenadas Lá E foi Foi pra saber Pra tentar conversar Com o dono E comprar a fazenda E tal Aí o empregado chega E aí ele fala assim Eu tenho uma notícia Pra te dar Aí ele fala assim Não venha Aí o chefe fala Não venha com não Né Porque eu quero comprar Essa fazenda Aí o empregado fala Não tem como O senhor comprar essa fazenda Eu falei assim Não Como assim Não tem como Eu sou rico pra caramba Eu tenho Tenho mais dinheiro Do que ela vale Então vai lá E oferece pro homem lá Oferece 10, 20, 30% a mais Aí ele fala assim Mas não tem como Eu vou explicar pro senhor Não, eu não quero saber Eu quero comprar Essa fazenda Essa fazenda tem que ser minha Né E o empregado E o empregado fala Não, o senhor tem que entender Você não pode comprar Essa fazenda Porque o chefe Não quero saber Não quero saber Você vai comprar Porque eu preciso comprar Né Essa fazenda Esse local que eu vi E eu fiquei tão deslumbrado Porque eu preciso ter esse negócio Pra minha vida ter sentido Aí o O empregado Tá com uma papelada E joga papel na mesa E fala O senhor não pode comprar Essa fazenda Porque ela já é sua Aí o O patrão começa a olhar Nossa Aí ele começa a lembrar É verdade Eu lembro quando eu comprei E tal E aí desencanta Desencanta Né Então assim Muitas pessoas É Ficam só querendo as coisas Querendo as coisas Querendo as coisas E às vezes quando acaba tendo Perde a graça Porque Não aproveita o presente Né Não aproveita o O que tem Né E ali esse sujeito Esse personagem da história Ele Tava muito afim de conquistar Né De ter De conquistar E tal Talvez fosse de outra pessoa Ele comprasse a fazenda Talvez ele fosse lá uma vez Talvez Ou depois de comprada Saber que é dele Acabaria Mas isso é o que? É um tanto de Ganância Como a gente já sabe Né É Misturado com o imediatismo E no caso dele Que é uma pessoa rica Com o Essa arrogância De querer comprar tudo E achar que pode Comprar as pessoas Comprar tudo E etc Então isso é um problema Mas voltando pra gente Que acho que a maioria É mais simples Né E acho que todo mundo Aqui é rico Pelo menos de saúde Que financeira a gente vai ser Essa é a grande questão O cara tinha Na fazenda E nunca foi lá Nunca foi lá Ele não sabe o que ele tinha E aí Nos olhos de muitas pessoas Bem como os dele Tá muito mais do que as pessoas Não tem O que elas querem As pessoas se preocupam muito Em desejar E não se preocupam Em aproveitar o que elas têm Os momentos bons Com as pessoas legais Né Os pés que elas têm Pra andar Pra fazer uma caminhada boa Né A saúde também Né O tempo pra passar com o filho Pra visitar uma pessoa Um parente Por exemplo Que não vem há muito tempo Mesmo que não goste muito Né Mas só pra cumprir um movimento Pra ver o que acontece Pode ser muito mais surpreendente Do que você imagina Né E por aí vai Né Às vezes até falar com o vizinho No portão Você pode ter uma conversa surpreendente É uma opção Então é isso Vamos ver mais do que a gente tem E Muito mais do que a gente não tem Né E procurar Ir atrás dos nossos sonhos Com o pé no chão Sem muita pressa Muita ansiedade Né E aproveitar o presente Né Acho que esse é o lance E sermos gratos também Né Pela vida Porque é um do maravilhoso Acho que isso é aproveitar a vida Né E saber também que o sofrimento Por mais que ele tenha Por mais que ele exista Ele é finito Ele vai acabar uma hora Beleza gente É isso Muito obrigado pela sua audiência Pela sua paciência Tá Um beijo na sua belíssima alma Fiquem com Deus E Este é o canal Sob Demanda Estamos só no começo Tchau 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 Tchau